Maluco Beleza A imagem que eu tenho Tu dos concertos Sempre que vejo Os Chutebol de Pés Ao vivo Ou em registro Tu sempre Sempre a toda Estás essa postura Seráfica Estás a ver Esta que está aqui Na fotografia do Patreon És tu e a tua guitarra Até parece que a banda E desculpa-me Aqui a pequena provocação Parece que estás sozinho A tocar É ou não é assim? É pá Não é bem assim Eu tenho muito Muitos momentos Às vezes apanho-me A rir num espetáculo Eu divirto-me imenso Mas quer dizer É a questão esta Eu quando estou A tocar Estou Estou concentrado Estou És tu e a guitarra Tenho a ser Eu e a guitarra E a questão de Muitas vezes Maior parte das vezes De vez em quando Vai para a frente Porque eu tenho Uma maneira De tocar Muito visual A minha maneira De tocar Tem a ver com Visualizar A escala E já Adiantar O que se vai Passar a seguir Ok E pronto Uma maneira como as outras Há quem toque E nem sequer Olhe para o braço Da guitarra Também é assim Tu precisas Olhar para os teus dedos Preciso de muita concentração E de olhar Para a escala Ok Então não é uma questão De estilo Não é uma questão De Prática Prática Da minha maneira De tocar Sim Tem a ver com isso É pá Depois nos intervalos Há muitos anos No princípio É pá Que se me enganava Monotito Ou não sei o que Que fosse As pessoas podiam Me reparar É pá Eu ficava atrofiado E ficava Naquela que toda a gente Agora estava a olhar para mim Estavam todos a pensar Ei o gajo enganou Passado o tempo Pronto Que ultrapassei isso Já há muitos anos Agora por exemplo Se me engano É pá Que vou te dizer sincero Também é raro É pá Porque tu és bom Mas mete ali Às vezes que as pessoas Nem topam E aí No atual Dá-me vontade de rir E rimo E eles topam E eles topam Volto-me para trás Para o calo Prego Olha o prego Mais um prego E é uma maneira Muito melhor De lidar com as coisas Porque o espetáculo ao vivo É um espetáculo ao vivo Não tem que ser tudo Perfeitinho Milimétrico E perfeitinho E as próprias pessoas Pá pronto E com o barulho das luzes Não se nota Mas a ideia que eu fico É que está ali um rockstar Porque tu és um rockstar Meu amigo Peço imensa desculpa Mas tu fazes parte De uma banda Que é o Chutes em Pontapés E vocês são todos rockstars Parece que Como é que eu tenho De colocar isto Sem ser mal interpretado Tu não és propriamente Um animal de palco Como José Pedro era Ou o Tim é Ou o Calu Tu sempre quiseste ser Um gajo de palco De espetáculo Porque eu não sei Como é que tu Apareceste na música Se tu tinhas O desejo Quando eras puto O sonho De ter uma banda E estar no palco Ou se a tua aproximação À música Foi outra Só pelo gosto de tocar Como é que tu Arrancaste para isto Da música Foi pelo gosto De tocar Foi pelo gosto De tocar Mas Pronto Aprendi sozinho Nunca tive Autodidata Os teus pais não te puseram Ao tocar guitarra Não Aprendi com Guitarras empestadas E fui Fui indo assim Mas tipo que Tinhas quantos anos Só para ter uma ideia Ah bem Dos 14 15 Talvez Já às vezes Esta Minha memória não é grande coisa E às vezes a questão cronológica Para mim também É um bocado vaga Mas pronto Foi para esta altura E Mas tenho Tenho Ideia Que E para esta altura Adolescente Adolescente Na minha cabeça Ter dito assim Apá Olha Eu Vou ser Guitarrista Só Ou ser Celista Não sei Meteu-se Me aquilo na cabeça E consegui E conseguiste Mas sem Mas o que é que te motivava Era a fama Eram as gajas Era o dinheiro Não Naquela altura Era mesmo Ver também Uns outros a tocar E a malta levava As guitarras acústicas Para o jardim Tocava um pingo Floyd E não sei o que Eu via aquilo E pronto E depois Comecei também Uma guitarra empestada A dar-nos toque Eu percebi Que até Não ia conseguir tocar Umas coisas Qual foi a tua primeira banda? Não foram os Tipos da vez Com certeza A minha primeira banda Foi uma banda De convidar-me Porque eu não Não era daqueles gajos Que fosse A falta de iniciativa Sim E alguém ouviu dizer É pá Aquele puto e tal O gajo dá uns toques E tal Vamos convidá-lo Para tocar connosco Era uma banda De covers Mas era uma banda De covers Que tocava Santana Rolling Stones Beatles E tu já conseguias Sacar esses solos De Santana Quando começou a banda Havia outro gajo Que já era Era especialista Nos solos Eu andava ali Nos ritmos E tal Andava nos ritmos E depois Mais tarde Comecei a Comecei a É que para atingir Esse grau de virtuosismo E tu és um pequeno virtuoso Da guitarra Meu caro É Implica algum Algum tipo de alinhamento Das pessoas Ou seja Eu faço a ideia Que passaste horas E horas E horas E horas Agarrada à guitarra Hoje menos Seguramente Ou não É pá Não É verdade É verdade que não Isto é assim Eu sou um gajo Eu sou mesmo Muito preguiçoso Não acredito E Como é que um gajo Ative aquele nível Eu passo dias Que se passo dias Sempre pegar na guitarra E já antes É pá O que é que é que eu te digo Eu tenho a felicidade De É pá É a coordenação De me ter sido Sei lá Cada um acredita Naquilo que quiser Olha Eu também não sei bem O que é que acredito Acho que Tenho a sorte De me ter sido Atribuído um dom Ou seja Pelas estrelas Por Deus Seja aquilo que for Porque As coisas Surgem-me Na cabeça E passam-me Para as mãos Sem Sem muito esforço Sem eu ter esforço De De andar a praticar Escalas Ou Pronto Não Pois Isso torna-te um gajo Pouco Normal Porque o normal É Pá Perdês muito tempo Não é Eu tenho aqui Uma música O Marco Marco Para atingir um determinado nível De virtuosismo Que seja Ou tu és um gajo Muito bem dotado Não é Ou então É trabalho Para manter o nível Obviamente Há sempre uma altura Em que Tocamos muito E aí as coisas Acabam por acontecer Mas depois Para manter o nível É preciso trabalhar E realmente E este homem O preguiçoso Que conseguem fazer Realmente tem um dom Isso é verdade Sem dúvida Sem dúvida Então a tua formação musical É inexistente? É Inexistente Só tenho Tive há muitos anos Acho que nem cheguei a fazer Dez anos Mas nem sequer Era de guitarra Andei Na academia A aprender solfejos Sim O básico Aqueles solfejos básicos Comecei Tive lá um ano Depois Continui Depois Foi uma altura Em que nos chutes Começámos a tocar mais E depois Acabei por Então Tudo o que tu sacas É de ouvido? Sim Pronto Eu sei Hoje em dia Sei Sim, claro As notas todas Sei As escalas todas Eu sei Pronto Sei Sei O básico Pelo menos O João Caboleira A dizer que sabe o básico Mas é incrível Tu tens noção Que isso é muito É prova Que a música Não é só uma questão Técnica Teórica Tem muito a ver Com expressão Artística Com expressão E vou-te dizer uma coisa Comecei a tocar nos chutes E há músicas Dos chutes Que são Até músicas emblemáticas Sei lá Como Posso dizer O Homem do Leme Eu só passado Há algum tempo É que eu Sobre as notas Que os outros Estavam a tocar Os acordes Que estavam a dar Ser Ré menor Mi menor Eu era assim Eu via aquilo E para mim Olha Esta malha Sobe assim E pronto E tu ias Pelo mais Pelo Pelo feeling Pelo feeling Que há Pela intuição Sim E às tantas Se houvesse as notas Irias ficar fechado Naquilo Geralmente ficava um bocado preso Exato Aquilo E não sei Mas Talvez Tenha Tenha Não tenha ganho Alguns vícios Com essa De fazer as coisas Não sei Digo Quer dizer Que há esperança Para todos aqueles Que não sabem Musica Experimentem 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 Bom Tenho aqui Muitas perguntas Eu vou fazendo-as Ao longo da nossa conversa E até porque elas Vão nos remeter Para outros Para outros Temas Se bem que sobretudo Fala-se de Chutes e Ponta Pés Claro Chutes e Ponta Pés Tu és o João Cabeleira Do Chutes e Ponta Pés É o teu É como era o seu apelo Do Chutes É o vosso É o vosso apelido Ou o cognome O cognome O cognome João Cabeleira Do Chutes e Ponta Pés Miguel da Silva Pergunta Boas malucos Beleza e João João Dentro da banda Existe ou existiu A sensação Que viviam na sombra De sucessos do passado Músicas Sem capacidade Para criar músicas novas Que fossem verdadeiramente Aceites pelo público Isto fala Isto entre vocês fala Ou não Viver na sombra De sucessos do passado Não Quem prestar atenção A nossa carreira E hoje Conforme os anos vão passando Os espetáculos Vamos tendo Nós às vezes Pode passar E é normal Em bandas Que têm muitos anos A gente já não faz Lábuns todos os anos As coisas não funcionam assim Nem é suposto Pronto Mas O que é certo É que Já não funciona Porque vocês não querem Porque tem que fazer Este problema Porque também A inspiração Antes Aquilo estava sempre A idade é diferente Qualquer banda Que tu conheças Que tenha a idade Que nós temos Não é tão produtiva Como era Nos primeiros anos Isso é Isso acho Perfeitamente normal Mas o que é certo É que nós temos Vamos sempre fazendo discos Temos pronto Deve ter feito 3 anos Estamos agora A preparar outro E o que é certo É que nós vamos conseguindo Nós deste Do último álbum Nós tocávamos Ainda há relativamente pouco tempo Tocávamos 4, 5 temas Do último álbum No princípio Tocávamos mais Do que 3 Dois do outro E em todos os álbuns Temos temas Que às vezes Vamos buscar Para ir tocar ao vivo Portanto nós Não andamos A fazer concertos Só de Claro que há temas São incontroláveis As pessoas querem ouvir O Homem do Lema As pessoas querem ouvir O Circo de Feras A Casinha Querem ouvir a Casinha E você tem que dar E não Há uma banda Que achei um bocado estúpida A parte deles Dizer assim Ah a gente Deixámos Estávamos fartos De grandes anos Deixámos de tocar Mas deixámos De tocar por São Parvos Eles tocam Com paz pessoas E as pessoas querem ouvir Temos que ter respeito Por eles E também dar O que eles querem ouvir E depois também Irmos buscar um bocadinho Daquilo que nós gostamos E que às vezes As pessoas até ficam assim Às vezes ficam a ouvir Pensam que é uma música nova Uma coisa que eles não conheciam E isso é pacífico entre vocês E como é que é feita essa Sem entrar Se querem muitos detalhes Ou se querem entrar Em detalhes Já vamos ao detalhe Como é que um alinhamento É decidido É em concílio Entre vocês todos É o manager Que decide Como é que Cada concerto é um concerto E há alinhamentos diferentes Como é que isso se processa? Não Nós fazemos normalmente Alinhamento ano a ano Um alinhamento para Que serve para os concertos Para esse ano todo A não ser que Às vezes Há um ocasional Que tem que ser mais curto Tem que se tirar E tem que se escolher Mas fazemos para o ano E durante esse ano É esses sete É esses sete músicos Fazemos esses sete Apá Vou-te ser sincero Quem Eu não tenho jeito nenhum para isso Quem é para tocar? Eu toco Quem fazia Quem começava sempre Para os alinhamentos Era o Zé Pedro O Zé Pedro Pronto Tinha ali uma Tinha essa iniciativa Nós também Antes do ano começar O que dizemos É pá Olha esta aqui Andamos a melhar nela Há muito tempo Vamos trocar Vamos buscar outra coisa Para refrescar um bocadinho Mas agora Haja sempre aquelas Que Como te falámos ainda agora Que tem que ficar Vais tocar isso Até o resto da tua vida E pronto Sim É pá Pronto Agora Claro que depois No ensaio Alguém dizia O Tinho dizia assim Depois também ele canta É pá Olha esta aqui Não me bate bem com esta A seguir A gente troca Em fial E não sei o que Mas era principalmente Mais o Zé Que Que era o maestro Que organizava As As músicas As listas Os alinhamentos De espetáculo Pá Agora Vai ter que ser De outra maneira Mas vou dizer uma coisa A casinha É sempre No 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 fim do Às vezes ainda Tocamos mais uma Mas pronto É sempre Normalmente é a casinha É o fim Sim Sempre É a final E depois Se as coisas Estiverem a proporcionar Tocamos Uma vez Em Vinhais Há muitos anos Muitos Relativamente É pá É pá Aquilo Começou a pular uma ventania Nós já estávamos em palco E nos apercebemos O palco começou a abandonar Aquilo era lá no estádio E estava a malta na bancada E a mandarem-nos sair A mandarem-nos sair Porque pronto E aquilo estava em risco De balar-se Tudo E tudo por ali afora E depois lá nos explicaram Se saímos Fomos para dentro da carrinha Mas isto O nosso técnico de luz Na altura Nuno Vaz Diz assim É pá Finalmente conseguimos Acabar um concerto Sem tocar a casinha Muito bom Houve-se ventanias destas Pá Porque imagino Imagino Pai Vocês fazem Vocês são uma banda Que trabalha muito Ainda bem Muitos concertos Antes era mais Mas isso é para todos Isso é para todos Sim Antes havia mais para todos E há-se tantas Tocar as mesmas músicas É como fazer Uma mesma peça de teatro Imagina um ator Durante 30 anos Estás a ver Dizer sempre as mesmas Sacar o mesmo prazer É muito difícil Sacar o mesmo prazer Das músicas Não é? Imagino 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 só E há-se tantas O que é que pode ser Diferenciador? O público Imagino que tocar no Rock in Rio É diferente tocar Sei lá Numas festas populares De uma vila mais recóndita Ou podes sacar mais prazer Em sacar de uma vila Em estar na vila Em vez de estar no palco do Rock in Rio Entendes? Eu pessoalmente Eu pessoalmente Epá Em vez de estar no